Mas eu queria aqui dar visibilidade para um documento que foi entregue a todos os deputados e deputadas pela Frente Paulista em Defesa do Serviço Público, que congrega mais de 80 entidades representativas do funcionalismo público estadual. E ela, essa frente que é coordenada aqui, inclusive esse documento é assinado pelo José Gose e pelo Lineu Neves, ela traz algumas prioridades desse movimento. A emenda número 1, que foi essa que eu apresentei, que dá devolução dos valores confiscados. A emenda número 4, que trata da questão do cumprimento da data base dos servidores estaduais. A emenda número 45, que trata de investimento para o IANSP. A emenda 46 também, que fala de ampliação dos convênios do IANSP, com clínicas no interior. Essas emendas aparecem bastante porque os servidores que moram no interior paulista, na Baixada Santista, na Grande São Paulo, estão praticamente abandonados. Nós não temos quase clínicas, hospitais regionais, santas casas, atendendo os nossos servidores. Então, eles são obrigados a viajar para São Paulo, aqui para a capital, atrás de uma consulta no hospital do servidor público estadual. Por isso que esse tema aparece bastante e com razão. A emenda 74, chamada dos aprovados da São Paulo Previdência. Emenda 18.638, que trata do aumento do vale-refeição. O vale-refeição hoje, do servidor público em geral, gira em torno de R$ 12,00. Não dá para comprar nem mais. A gente dizia que era o vale-coxinha, deputado Castelo Branco, hoje, nem dá para comprar uma coxinha com R$ 12,00. Esse é o valor que tem que ser alterado imediatamente. Por isso que a Frente Paulista traz essa exigência do aumento, do aumento, não, da aprovação da emenda 18.638. Tem mais aqui, a emenda 18.990, que trata também, olha só, dos recursos do Tesouro para o IANSP. O IANSP tem que ser financiado também pelo governo estadual. Emenda 19.068, devolução do confisco dos aposentados e pensionistas. Emenda 18.983, recursos para o hospital do servidor público estadual. Emenda 19.053, reajuste salarial do piso salarial profissional nacional. Isso é importante. Aliás, em todos os pisos, nós temos o piso da enfermagem, que foi aprovado recentemente, que tem que ser pago, embora esteja em debate no Supremo Tribunal Federal. Nós temos o piso nacional do magistério público, que não é cumprido no Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo buscou uma alternativa para pagar, usando, na verdade, um bônus, uma bonificação que não pode, que é proibido pela lei federal. Enfim, essas são as principais, algumas das principais emendas apresentadas pela Frente Paulista em defesa dos serviços públicos do Estado de São Paulo. Então, quero parabenizar a Frente pela mobilização que fez, as reuniões que fez aqui na Assembleia Legislativa, com o relator do projeto, foi o delegado Olim, que recebeu a Frente aqui, ouviu. Mas, infelizmente, me parece que as emendas podem ainda ser aprovadas aqui no... Nós não entramos ainda no processo de votação, mas nós podemos ainda incorporar todas essas emendas ao projeto, apesar do relatório não ter incorporado. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.